Música Estou na ponte suspeça aqui na província de Nara Tempo Nublado Disse que está nevando em algum lugar Não sei onde, não sei de Candina Eu pensei que fosse ser vindo pra cá Realmente está nevando nas montanhas E eu estou na montanha E acumulou bastante aqui Está bem fraco Terminei aqui só para a cara da frente não estranhar Que eu estou filmando Já no dia eu estou atento Mas está nevando bem firme Não dá para ver o sol aqui Está descendo a montanha agora Não dá para ver o sol aqui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O movimento na feriado de final de ano, a de ano novo, a duas ou três, porque pega o final do ano Esse mês do ano, volta só dia 9, na maioria, na verdade, volta dia 9 Trabalhar auto peças e as redes sociais, salvo várias exceções, tem fato que não para, né? Porque as redes sociais aqui, auto peças, mas a 80 ou 90% para E aí Tinha uma parada aqui de Ocayama, né? Logo de divisa com Nara, né? Bonita parada, hein? Tem uma ponte de suspensa, né? Eu ia pra Caterata de Nath, mas eu tô achando que não vai dar tempo de chegar mais aberto, hein? Tá fechando. Quatro e meio, né? Tô parando aqui pra tirar foto. Paisagem de Ocayama. Tem um riozinho aqui, né? Eu ia lá, mas eu vim vendo um carro aqui, né? Tem ele aí, na sua outra прямо Mari bal. Onde tá saúd более? Tem uma queda saúdura aí? Onde tá sazuf ama lá? Tão vindo ele. Está frio esse vento, está gelado. Olha, a cachoeira está bem fina, mas eu vou entrar aqui primeiro porque está para fechar. Depois eu filmo aqui do lado de fora para os tempos aqui. Vou mostrar que já fechou. Está bem fina. Não está me ouvindo outra vez, então tem que escolher o dia para vir. E realmente está em abrição verde. É feriado, então o estacionamento está cobrando aqui. Foi R$ 500,00. Se não me engano, a outra vez que eu vi aqui o estacionamento foi de graça. A hora para entrar aqui era R$ 800,00, se não me engano. Vamos ver se é primeiro que eu vou ficar despedindo. Então, eu vou primeiro ir lá dentro, depois eu volto aqui para o estacionamento com calma. Vou entrar aqui para o estacionamento com calma o estacionamento com calma. Em casa, estou falando com calma. Então, eu vou ter que ir por aqui. Eu me engano vou me enganar para o estacionamento com calma. Uma vez que eu vou ver para o estacionamento com calma. Um deles que eu trouxe para a estacionamento com calma em calma. Eu vou pegar uma tentação de leite para entrar ali. Tá bom que a gente vai pegar a b Norda. Eu vou pegar a b Norda. Vamos tirar a câmera aqui, talvez não fique bom, mas pode fazer o teste, né? Mas ele vai ficar deitado, será que vai? Tchau, tchau, tchau.